Essa testemunha, com medo, prefere não mostrar o rosto. Ela viu o momento exato em que Francis Jr. foi baleado durante um show sertanejo no último domingo. Num primeiro momento, ela achou que a vítima conhecia o autor dos disparos, que seria um soldado da polícia militar. Eu olhei para trás e ele estava conversando com uma pessoa. E eu pensei que ele estava até batendo papo. E aí eu falei para essa pessoa, vamos aguardar o Francis para a gente ir embora junto, para a gente não se perder. Daí eu vi o rapaz, tipo gesticulando, que era para ele sair fora. E aí o Francis ficou conversando com ele, ele deu um empurrão no Francis. E aí nesse empurrão, o Francis da Pastor, veio uma segunda pessoa, que ele veio para cima do Francis, o Francis empurrou essa pessoa, que caiu próximo a uma mesa, e do chão mesmo ele efetuou os disparos para a direção do Francis. Depois dos tiros, as pessoas ficaram desesperadas. A vítima saiu correndo, mas acabou caindo. Francis recebeu ajuda num outro lugar do show, longe dos amigos. Passou uns cinco minutos a gente procurando o Francis, e aí veio uma pessoa já com a maca e com o Francis já estava ferido. Francis foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde passou por cirurgia e segue internado. O boletim mais recente, divulgado pela Unidade de Saúde, diz que o rapaz está na UTI, consciente, respira espontaneamente com auxílio de oxigênio, mas o Estado Geral de Saúde ainda é considerado grave. O caso está sendo investigado no 8º DP aqui de Goiânia, mas a Polícia Civil disse que não vai comentar enquanto as investigações não terminarem. O soldado da Polícia Militar, que é autor dos disparos contra o Francis Júnior, se apresentou espontaneamente à delegacia e segue detido. E nota, a PM disse que também abriu um processo administrativo para apurar essa tentativa de homicídio. A família continua aflita e esperando que o jovem saia o mais rápido possível dessa situação. Mas agora a luta é por justiça. Foi tudo por conta de um esbarrão, que nem foi ele que fez, entendeu? Mas que chegou a empurrar o cara e veio acontecer isso aí.